Cabeça de Ozenpik e a nova face da gordofobia. Olha, esse vídeo eu tô falando com você de um jeito diferente. Pra começar, meu estetoscópio não está no meu pescoço. Quem me acompanha aqui nos meus vídeos sabe que isso significa que eu não estou falando agora como médico, mas sim como paciente. Uma outra novidade é que eu não estou utilizando os meus óculos. E isso também é proposital, porque eu quero que você olhe bem para o meu rosto. A moda agora é falar da tal da Cabeça de Ozenpik. E aí, o que é isso? Eu vou te explicar hoje, nesse vídeo. E você vai se surpreender com o que eu vou te falar. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 21 quilos. E hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E o meu processo de emagrecimento já dura dois anos e meio. No total, eu emagreci na balança 21 quilos. Mas como eu ganhei bastante massa muscular, devo ter perdido mais de 30 quilos de gordura, certamente. Isso me deu uma grande mudança na minha vida. Desse corpo assim, como está aí nessa foto, a esse corpo que eu tenho agora. E eu estou muito feliz e muito satisfeito. A minha transformação passou por fases. Na primeira fase, eu utilizei o Ozenpik e emagreci 13 quilos na balança. Foi muito importante, porque foi uma fase em que eu estava na obesidade, com IMC acima de 33. E eu precisei de ajuda do medicamento, da semaglutida, para conseguir dar a volta. Eu entrei num ciclo de ganho de peso a partir de quando eu abri uma empresa. Foi uma academia de ginástica. Eu passei seis anos sendo dono dessa academia de ginástica. Eu comecei a ganhar peso de uma forma acelerada, porque a minha vida desandou. A academia começou a dar prejuízo. Eu comecei a ter dificuldade. Eu até brinco hoje em dia dizendo assim, que o primeiro negócio que você abre tem que dar errado. Porque se ele der certo, é problema. E se ele der errado, você vai aprender muito. E você precisa aprender, precisa pagar o preço, sofrer, para você entender o que é um empreendimento. E é por isso que hoje eu consigo exercer a medicina de uma forma digna, do jeito que muitos médicos sonham, porque eu tenho essa questão empreendedora dentro da medicina. Mas isso que eu aprendi com a academia de ginástica teve um preço, muita ansiedade. E eu comia, eu descontava na comida, eu tinha insônia e eu dava muitos plantões. E minha vida era completamente diferente do que é hoje. Até que um dia eu precisei dar a volta nesse processo todo. E utilizar o Ozempic naquele momento foi muito importante para mim. Depois que eu emagreci esses 13 quilos iniciais, eu continuei emagrecendo, dessa vez sem utilizar o Ozempic, executando apenas a técnica do emagrecimento, que eu ensino aqui nos meus vídeos, no meu curso online e também para os meus pacientes. E aí eu emagreci mais 5 quilos e cheguei ao total de 18 quilos na balança e não consegui mais progredir. Fiquei ali, não deu mais, aí eu decidi ganhar músculos. Passei mais de um ano ganhando musculatura, meu peso oscilava para cima, para baixo. Porque à medida que você vai ganhando músculo, o seu peso aumenta na balança. E aí você faz uma dieta, emagrece, o corpo vai mudando e o peso fica oscilando mais ou menos dentro de uma instabilidade. Recentemente, eu até publiquei um vídeo, eu fiz uma nova fase do emagrecimento, eu machuquei o meu pé, fiquei sem atividade física, pretendo voltar aí, se Deus quiser, nos próximos 30 dias. E eu decidi utilizar novamente o Ozempic, porque eu tenho a dislipidemia, que são as alterações de colesterol, e tinha o IMC ainda acima de 27, e aí eu estava com 98 quilos, emagreci mais 6 quilos. Fui para 92, consegui romper finalmente a barreira dos 18 quilos e cheguei aos 20 quilos na balança. Depois disso, eu parei de utilizar o Ozempic novamente e emagreci já mais 1 quilo sem utilizar o Ozempic, e sem fazer atividade física, só fazendo dieta de uma forma muito tranquila. Isso se relaciona com o processo. Esse processo não é fácil. Não é fácil de você entender, porque ele é complexo, e não é fácil de você colocar em prática, porque demanda uma cabeça forte. Então você tem que aprender a ter uma cabeça forte para você conseguir fazer isso. E como não é um processo fácil, as pessoas que dominam essa arte de emagrecer e conquistar o corpo dos sonhos, são pessoas que sofrem retaliações, porque o sucesso alheio dói. Olha pessoal, a intolerância é uma característica da humanidade, e ela se relaciona com faces variadas de apresentação. Antes a gente tinha uma intolerância aos obesos, a chamada gordofobia. A intolerância aos diferentes, a intolerância por raça, por religião, a intolerância por questões sexuais, intolerância por política. A humanidade tem, infelizmente, essa mácula que é a intolerância. A intolerância aos diferentes. Acontece que tem uma intolerância que é pior do que a intolerância aos diferentes, que é a intolerância às pessoas que têm sucesso. São as pessoas que conseguem dar a volta. Então, antes, a intolerância era contra pessoas obesas. E daí veio o termo gordofobia. Os obesos sofriam muito. Eram chamados de preguiçosos. Diziam que os obesos não tinham força de vontade, que não emagrecia porque não queria, que só queria saber de sanduíche, coxinha e cerveja. E quantas vezes você que é obeso e está me assistindo aqui agora, você não já foi agredido de alguma forma por conta, pura e simplesmente, da sua obesidade. Isso acontecia. E agora, o que é que está acontecendo? Os obesos estão vencendo, porque muitos obesos têm a cabeça forte. A cabeça forte vem da resiliência, dentre outras questões que a gente vai aprendendo. E as pessoas que são constantemente agredidas tendem a ficar mais fortes. O que não mata, fortalece. É como já diz o ditado. E aí, os obesos agora, com a possibilidade de utilizar o Ozenpik, estão chegando lá e a agressão continua. Mas agora, por um motivo que dói ainda mais nas pessoas que são as pessoas chamadas de haters. São aquelas pessoas fracassadas que são incomodadas pelo sucesso alheio e que ficam apontando os defeitos dos outros. E para essas pessoas, haters, que são fracassados, agressados, dói muito o sucesso alheio. Olha, uma pessoa como eu, que emagrece 21 quilos, a vida muda completamente. Eu posso afirmar isso para vocês. 21 quilos na balança, minha vida mudou completamente. Eu rejuvenesci pelo menos uns 15 a 20 anos. Inclusive, recentemente, eu experimentei uma forma de sair da piscina que eu fazia. Colocava os dois braços, dava um impulso e jogava as duas pernas para frente. Eu fazia isso quando eu tinha 18 anos e eu consegui fazer novamente aos 41. É fantástico. É muito, muito gratificante você ter sucesso. E eu, graças a Deus, tive sucesso no meu emagrecimento. E muitas pessoas que estão tendo sucesso no emagrecimento estão sofrendo com a intolerância daqueles que são fracassadas, que têm a mente fraca, que não conseguem colocar sua vida num rumo interessante e que dói ver o sucesso dos outros. E aí vem aqueles rótulos. Cara de Ozenpique, cabeça de Ozenpique, hálito de Ozenpique. Eu já vi inúmeros desses. Normalmente, eu não dou atenção. Mas eu vi um vídeo recentemente que eu achei muito agressivo. E esse vídeo está viralizando aqui no YouTube. Então, eu precisava me posicionar. É de um canal, de uma pessoa que fala sobre pessoas famosas e que ele conseguiu, de alguma forma, fazer uma ligação entre os produtos da Nestlé com os produtos de marcas de roupa famosa e o Ozenpique. Não sei como ele conseguiu, na sua loucura intolerante, fazer esse tipo de abordagem contra uma medicação fantástica, que é a semaglutida, que está revolucionando a medicina. E o futuro próximo vai mostrar para todos nós que as pessoas emagrecidas, emagrecendo, vão viver mais e vão ser mais sucedidas, mais bem sucedidas na sua saúde. E olha, eu já gravei um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre o rosto do Ozenpique, a cara do Ozenpique. O Ozenpique não provoca alterações na face. Eu emagreci com o Ozenpique. Minha face é igual à face que eu tinha quando eu era jovem, de 20 anos, que eu tinha esse peso que eu tenho hoje. O que faz mudar o seu rosto é quando você tem um emagrecimento rápido. Então não é o Ozenpique. É o mau uso que você faz do seu emagrecimento. Se você fizer uma dieta muito agressiva e não estiver utilizando o Ozenpique e conseguir emagrecer muitos quilos rapidamente, você vai ter esse efeito colateral na sua pele. principalmente se você não tiver uma alimentação rica em proteínas, que é fundamental. Você precisa cultivar os seus músculos. E para cultivar os seus músculos, você tem que comer proteínas. A pele também precisa de proteínas. Já ouviu falar do colágeno? O colágeno é uma proteína. Se você não comer proteínas, vai faltar colágeno na sua pele. E agora inventaram essa história de cabeça de Ozenpique. Meu Deus! Que são as pessoas que antes eram obesas e tinham uma proporção do corpo para a cabeça com a qual as pessoas se acostumaram a ver. Era aquela pessoa que tinha a cabeça pequenininha com o corpo grande, porque era obesa. Aí ela emagreceu e aí o hater, fracassado, se incomoda porque ela emagreceu e achou que houve uma desproporção agora da cabeça para o corpo. Porque é claro, né? O corpo reduziu o tamanho, agora ela está magra. Muito prazer. Essa é a nova versão do obeso que ficou magro. E aí o hater tem que falar da cabeça. Ah, então a cabeça ficou grande. Pessoal, essas pessoas são, antes de tudo, ignorantes. A cabeça não cresce. A cabeça só cresce na vida intrunterina, na barriga da mãe. E quando você nasce, que você é bebê, você tem uma cabeça menor e na infância você ainda cresce um pouco a cabeça. Depois de você virar adulto, sua cabeça não cresce mais. O que cresce é o olho gordo de quem não aguenta seu sucesso. E isso me fez lembrar agora de uma história. A história de um aviador que pegou o seu avião e começou a voar. Ele estava lá desfrutando do voo e começou a ser incomodado por urubus. E os urubus passavam na frente do avião, colocando o voo dele em risco. E para se livrar dos urubus, ele começou a voar mais alto. E cada vez que ele ia voando mais alto, os urubus iam também aumentando a sua altitude e iam perseguindo o aviador no seu avião. E aí ele foi voando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, até que os urubus começaram a não aguentar porque o ar, na altitude muito elevada, era rarefeito. Isso estava fazendo com que os urubus desmaiassem. E eles desmaiavam e caíam e ficavam para trás. E a moral dessa história é quando os urubus estiverem lhe perseguindo, voe cada vez mais alto. Porque vai chegar uma hora que eles não vão conseguir te acompanhar. Então é isso. Fica o meu recado. Não existe cabeça de Osempique. Não existe hálito de Osempique. Não existe cara nem rosto de Osempique. O que existe é a inveja alheia. A inveja pelo sucesso de quem consegue emagrecer. E essa é a nova face da gordofobia. A intolerância agora não é mais contra quem tem a obesidade em si. Mas principalmente quem conseguiu dar a volta por cima. Então meu conselho, voe cada vez mais alto e deixe os urubus para trás. E se você está acima do peso, lembre, emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizar as medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os quatro passos para você emagrecer. Nele, você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre, emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.